Música Olá, bom dia, em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Foi realizada na noite de ontem a passagem de comando da Polícia Militar. No evento, o governador do Estado, Wilson Lima, informou que fará investimentos na corporação. Vai criar um novo batalhão da ROCAM e deve comprar novas armas ainda este ano. Passava das 8 da noite desta segunda-feira quando teve início a solenidade de passagem de comando da Polícia Militar. A partir de agora, quem vai comandar a corporação é o Coronel Ayrton Norte, que era subcomandante na gestão passada. A polícia estará nas ruas, nas escolas, nos hospitais, em todos os locais, nos logradouros, onde a população quer que esteja, inclusive nos coletivos. Nós, da Polícia Militar do Amazonas, estaremos integrados com outras forças, com a inteligência e vamos trabalhar em prol da população do Amazonas. Bandido tem que se mudar. Governador Wilson Lima esteve no evento e informou que pretende tratar com mais seriedade a segurança pública do Estado a partir de agora. O Estado vai ser muito duro com a criminalidade e a PM tem um papel fundamental nesse processo. Nós estamos formatando projetos para modernizar a Polícia Militar, para aumentar o efetivo, dar as condições necessárias para que o policial possa estar na rua. Ao ser questionado sobre a possível extinção do Batalhão da Força Tática, que já tem 10 anos em Manaus, o governador se ateve em dizer. Bom, a gente está fazendo um levantamento de como é que a gente pode melhorar o serviço da Polícia Militar e aí fazer as devidas mudanças. Isso daí ainda não está decidido. Mesmo com o pouco efetivo, um novo concurso da Polícia Militar não está nos planos do atual governo. A gente está fazendo uma avaliação, vendo como é que está o orçamento, para ver a possibilidade de chamar concursados, não só da PM, mas também de outras áreas. A passagem de comando também serviu para o secretário de Segurança Pública afirmar que vai aproveitar a consultoria internacional do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolfo Giuliani, já que, segundo ele, já foi gasto o dinheiro da população com o programa. Uma consultoria que foi contratada pelo governo anterior, não vou discutir o valor, mas o trabalho ainda está sendo feito. E nós vamos dar continuidade nesse trabalho, até porque o dinheiro do cidadão foi utilizado. E nós vamos levar até o final esse levantamento, para que a gente possa realmente ver de que maneira melhor a gente pode utilizar para o benefício da população. Esta semana, a empresa contratada pelo ex-governador Amazonino Mendes apresentou números que mostram uma possível redução nos índices de criminalidade no Amazonas. Consultado se o atual secretário de Segurança incluiria o programa em sua gestão, ele rebateu. O que eles estão fazendo é levantamento ainda, então eles não influenciaram em nada, isso é uma questão de marketing deles, mas eles não influenciaram em nada na redução da criminalidade. O que eles estão fazendo aqui ainda é um levantamento. Se houve redução, não foi em razão do Giuliani, foi em razão da dedicação, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Passada a eleição geral do ano passado, o mundo político voltou os olhos para a disputa pela Prefeitura de Manaus, que já acontece no próximo ano. Nos bastidores, alguns nomes já são articulados. O governador Wilson Lima, que surgiu no cenário político sem nenhuma experiência anterior, pode indicar o secretário Luiz Castro ou o vice-governador Carlos Alberto Almeida para representar o grupo dele na eleição municipal. Para o especialista em marketing, Eric Barbosa, o prefeito Arthur Neto tem três nomes disputando o apoio dele. Marcos Rota, que voltou a ocupar o cargo de vice-prefeito após passar uma temporada na Secretaria da Região Metropolitana, o deputado federal eleito Marcelo Ramos e a deputada federal Conceição Sampaio, que assumirá uma secretaria municipal indicada por Arthur. Já se começam os estudos de maneira interna para identificar quais os nomes mais fortes. E essas pesquisas deverão nortear as decisões dos partidos, assim como de grupos políticos. Qual deles deverão disputar a partir do momento que estiverem mais bem posicionado na opinião dos eleitores de Manaus. Marcelo Ramos teve bons números nas urnas e pode ser um nome forte em 2020. Eu fui eleito para ser deputado federal, isso é uma grande honraria, uma grande responsabilidade, e que eu estou completamente concentrado em ser o melhor deputado federal para os interesses do povo do Amazonas. Segundo Eric, o povo quer renovação, mesmo que tenha que votar em parlamentares inexperientes, que nunca ocuparam cargos do alto escalão. Conceição aparece nessa lista. Até o final de janeiro eu estou deputada federal, mas a população sabe que poderá contar comigo, independentemente de onde eu esteja. Outros nomes ainda irão surgir. As articulações e alianças estão acontecendo. Mas o futuro prefeito não pode esquecer que o eleitor está cada vez mais criterioso. E é daqui deste prédio que ele vai administrar a cidade por quatro anos. E se tiver a aprovação da maioria, poderá administrar até oito anos. Então você pode aguardar que ali pelos três primeiros meses, é o momento que o eleitor está entendendo como está a gestão, ele começa a tecer os seus critérios para escolher se essa gestão está boa, se está ruim. E a partir de então os institutos deverão fazer pesquisas para ver como é que está a popularidade, como é que está a aprovação e a rejeição de atual gestores. Apesar da denúncia de que o ex-governador Amazoniano Mendes teria agilizado o processo para receber mais de meio milhão de reais da aposentadoria vitalícia, nenhum controle de órgão quis se envolver no assunto. Enquanto isso, servidores comuns com processos administrativos semelhantes esperam por anos para receber o benefício que Amazoniano levou apenas um ano para receber. Esse advogado tem dezenas de processos administrativos de servidores públicos que pedem desde equiparação salarial, como fez Amazoniano Mendes, a casos de temporários da saúde demitidos em 2016, mas que até hoje não receberam indenizações trabalhistas. Segundo o advogado, a demora é normal. Estranho foi a velocidade que a causa do ex-governador foi apreciada pela administração estadual. Eu nunca vi acontecer, pelo menos os vários casos que a gente tem, nunca aconteceu. Causa e estranheza, porque nós temos casos, por exemplo, de que teve o parecer favorável da procuradoria, da SEAD, mas que na hora de fazer o pagamento disseram que não tinha orçamentação para isso e nós tivemos que ingressar judicialmente. E até hoje isso não saiu? Ainda não. Já se passaram quanto tempo? Mais ou menos uns quatro anos. O caso de Amazoniano tramitou em aproximadamente um ano. Dias antes de deixar o governo, recebeu mais de meio milhão de reais da aposentadoria já reajustada. Me parece que ele deve ter utilizado, ou a toda uma lógica de que pode ter sido utilizado, o seu poder político para facilitar este pagamento. Não só facilitar o pagamento, mas dar celeridade a esse pagamento na sua própria administração. O que é questionável também do ponto de vista moral, porque tem tantos outros processos aguardando uma definição do governo. A Procuradoria-Geral do Estado não quis se manifestar sobre o assunto, assim como os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas e TCE. A aposentadoria para ex-governadores é amparada por uma lei estadual. Em âmbito federal, o STF já julgou inconstitucional a medida, mas cabe à Assembleia Legislativa do Estado revogar a lei que compromete boa parte do orçamento do Estado. E a Assembleia Legislativa do Estado deve revogar de uma forma séria, rápida, a emenda constitucional que faz com que governadores e ex-governadores peguem uma pensão vitalícia para o resto da vida em função apenas de um mandato de quatro anos. Isso é um absurdo. A seguir, celulares vendidos ou comprados irregularmente vão ser bloqueados pela Anatel. A partir de março. É já já.